A reportagem do Lesbon News concluiu ouvindo duas referências vivas do futebol lesbonense. Bigelê, talvez o maior jogador que surgiu na cidade nas últimas décadas. E Manelão, por sua destreza ao promover eventos, sobretudo esportivos, e articulação junto à moçada que gosta de esporte, amantes do futebol. Nos últimos anos, mesmo não precisando mais provar nada, tanto que é o atual diretor de esporte da Ampar, Manelão, que goza de prestígio entre esportistas e dirigentes nas mais distintas cidades do Médio Parnaíba, deixa evidenciado seu potencial ao promover campeonatos no Médio Parnaíba em diversos naipes. No mais recente, a Copa Cinquentão, que teve o Lesbon Veloso campeão. Na entrevista, Bigelê elogiou Manelão e lembrou Tunda, um irmão para ele. Enquanto Manelão recordou um pouco do seu trabalho na Rua do Fio, comentou sobre o futebol amador nos dias atuais. Segundo ele, inflacionado não apenas em El Lesbão, mas em qualquer outra parte do Piauí, pelo fato de muitos jovens não terem oportunidade de trabalho. Além disso, ele comentou sobre a realização do encontro dos veteranos. maiores jogadores de futebol da história recente de Lesbon Veloso. O cara foi um monstro e eu tenho a satisfação de ser amigo dele. Bigelê, jogo festivo hoje aqui no campo da Associação Atlética do Banco do Brasil, amigo de Manelão, amigo de Ronaldo Aderbal. Eles venceram 3x1, mas aqui vale acima de tudo o espírito esportivo, a reunião de amigos. E aí eu também, Daniel. Os amigos que a gente reviveram há muito tempo, fazia tempo que a gente tinha visto. Só faltou o meu amigo e o irmão Tung. O que te faltou dele hoje aqui? Muito falta. Toda noite eu sinto falta dele. Ele não estava junto. A velhinha dele não queria já nunca, ele cheguei a ceder na segunda-feira. É? Com certeza. Você tinha uma amizade estreitada, né, com o Tung? Irmão. Irmão. Eu nunca estive aqui nessa terra. Tudo foi importante pra você, Daniel? Tudo foi tudo. Pra mim foi tudo, Daniel. Futebol e uma amizade foi tudo. Amigo mesmo de fé. E esse instante aqui que reuniu os amigos, Manelão, Ronaldo Aderbal e os demais aí? O que você vê esse instante? É uma figura. A figura da gente, irmão. Estão na minha casa, fiquei curada na minha casa, foi muitas vezes, hoje em dia bora no barco duro. Conta até uma história aí, e conta até uma história que é inusitada, a questão de namorou comigo, ele é o Alicete, desde tentando conquistar você pra Rodoviu. Como é que você vê isso? Foi, irmão. A amizade foi grande, e assisti a novela na minha casa lá, e toda noite estava lá. Batia sete horas, já estava lá. Ah? Assisti a novela, quando jogaram na Rodoviu. Graças a Deus, eu voltei e estou feliz. E vem pra cá, compadre, mas não é entrando essa história aqui, como é que é, Valenão? Boa noite, Valenão. Boa noite. Boa noite, Zé Neto. Boa noite, Biguelen. É uma satisfação estar ao seu lado aqui, né? É, como o Biguelen falou aí, realmente, a nossa amizade também é de ir muito longe, né? É uma grande consideração pelo Biguelen. Na época que ele jogava mais um Gonçaleno, no Bononha, eu tive que buscar ir lá, foi porque ele assistiu novela seis meses. E então, graças a Deus, eu conquistei ele pra ir até lá, pra Rodoviu e defender o Rodoviu. Você não faria se fosse um jogador qualquer, né? Não, com certeza não. É porque o Biguelen é a diferença. O Biguelen, ele é da época de que o futebol era arte, né? Hoje em dia, também tem uns garotos bons, mas na realidade não é como antigamente. Manoel, você como uma figura experiente, que o futebol estava debatendo agora, com o José do Parque, você vê essa questão do futebol inflacionado, do futebol amador. E aqui em elesbão, ou é uma realidade? Não é só em elesbão, não. Isso aí está generalizado, certo? Eu quero falar pra vocês que está de norte a sul, de leste a oeste, né? E eu acredito que isso tudo vinha acontecendo por falta de emprego, por falta de oportunidade para esses jovens aí, né? Esses jovens aí estão todo mundo sem trabalhar, quer vida boa, quer sair com a namorada, à noite, e aí não tem condições. E aqueles que jogam futebol, que estão inseridos na sociedade, eles querem ganhar seja enquanto for. Eu não concordo, certo? Eu não concordo mais. O que está acontecendo hoje aí no futebol amador geral mesmo, é toda a cidade. O que é que move você a ser esse entusiasta, que é o mesmo que protagonista do futebol amador? A gente sabe do legado que você tem aqui em elesbão, lá atrás. Você transferiu isso, transcendeu isso para o Médio Parnalíba, e até os dias atuais, você ainda continua com essa força de campeonato? Zé Neto, eu acho que eu só vou deixar de mexer com futebol quando eu morrer. Porque é uma coisa que eu gosto, eu não tenho outro vício, eu não gosto de beber, eu não fumo. Faz por paixão mesmo. Faz por paixão mesmo. Eu gosto, eu estou no meio do esporte, para mim é uma grande satisfação. Quando eu comecei, eu comecei a olhar no Big Eley, carregando chuteira do Tundal, outros mais, né? Depois passei a ser diretor de equipe, né? E hoje sou diretor de um departamento que eu comando, 29 cidades. Então, para mim, isso é... não tem como eu deixar, não. Eu estou mais do que envolvido no futebol. Essa reunião aqui hoje, essa confraternização, esse jogo, pode ser citado como exemplo que você poderia, muito bem agora, você está lá embaixo do... sua esposa, sua filha, você está aqui. Olha, quando eu tive a ideia, o primeiro encontro dos veteranos, e foi muito bom, deu até mais gente do que hoje. Mas a gente nota que os veteranos, para você juntar os veteranos, é complicado, porque todo mundo trabalha, outros moram em Teresina, não tem tempo. E aí a época boa é o final de ano. Então, o que é que acontece? Então, o que é que acontece? No primeiro, o Tunda disse o seguinte, não deixa esse aqui acabar, o Tunda, aqui mesmo na BB. Então, ele disse o seguinte, olha, eu quero que vocês coloquem isso aqui para frente, isso daqui não pode acabar esse futebol. Então, vamos dando sequência, né? Então, nós estamos aqui hoje, né? Marcamos para hoje, infelizmente, não veio todo mundo, era uma média de 50, só veio uns 12, 15, né? 12. Nem por isso você vai deixar de fazer? Não, nem por isso não, não tem nada a ver com as pessoas amigas e tudo, que valeu a pena, vamos já tomar uma cerveja, Sem satisfeitos. Satisfeitíssimo, não tem nenhum problema. E às vezes tem algumas pessoas politais que ficam organizando outros eventos com a mesma característica de nome, para querer atrapalhar, eu não sei se é, se não é. Mas nós estamos na da gente, cada qual tem seu grupo, tem suas amizades e vamos tocar o barco para frente. Tudo bem, Bigelê, eu quero finalizar com você. Ah, não sei se você tem uma consideração, outra para fazer. Meu amigo Bigelê, o que é que você projeta aí em termos de sequência, digamos, na vida esportiva? Você que já dedica também o seu trabalho como arbitrário, o que é que você pensa aí para 2019? Eu penso que o futebol aqui melhore mais, está muito apagado, a nossa cidade, nossa lesbana, e coloca as pessoas certas no lugar certo. Porque a nossa esportiva está muito defasada da juventude aí. Tudo enfiado na droga e nós temos que fazer alguma coisa para levantar o astrado da juventude aí. Tudo bem.